Oh 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 Bi lata, turca de pau mole By lata, turca de pau mole Vai segurando que esse é mais fundo, hit tu tá loja, tá? Bi lata, turca de pau mole Ela tá de perreco não dá buceta, nem bebe nem fome nem fode Ela tá de perreco não dá buceta, nem bebe nem fome nem fode Das pirã é bilata, esturca de pau mole Das pirã é bilata, esturca de pau mole Das pirã é bilata, esturca de pau mole Ai, seu gosteiro é que a bolsa, vá na rola, senta com força vai Joga, cheira, cria a bolsa, vai na rola, senta com força Joga, cheira, cria a bolsa, vai na rola, senta com força Ela tá de perreco, não dá a buceta Nem bebe, nem fome, nem fode Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Bilada Esturca de pau mole Bilada Esturca de pau mole Mole Bilada Esturca de pau mole Mole Bilada Esturca de pau mole Ela tá de perreco, não dá a buceta Nem bebe, nem fome, nem fode Ela tá de perreco, não dá a buceta Nem bebe, nem fome, nem fode Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Ela tá de perreco, não dá a buceta Nem bebe, nem fome, nem fode Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Das piram é bilada Esturca de pau mole Bilada Esturca de pau mole Bilada Esturca de pau mole Mole Bilada Esturca de pau mole Mole Bilada Como é que fala mesmo? É chinelada, né? Ha 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 ha! Toma mais uma! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto